Olá pessoal do Media Fan Fórum, que sensacional, hein bicho? Olha só, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, bicho, inclusive se você quiser uma parte 2 ou quiser até participar, quem sabe, de uma segunda parte, comenta aí embaixo, entra em contato pelo Instagram, enfim, para a gente poder marcar, por conta de que hoje eu reuni 5 fãs, 5 seguidores, 5 fãs do Michael Jackson que possuem aí algum item muito bacana do Michael Jackson, algum item de colecionador muito raro, que eles têm um carinho especial e quiseram mostrar aqui para aparecer no próximo vídeo do Media Fan Fórum, muito bacana, né? Então, se você gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreve e também, se quiser aparecer, é claro, ou sabe alguém que queira aparecer, entra em contato, é só comentar aí embaixo ou chamar pelo Instagram, ou chamar pelo Facebook, por onde for, certo? Seria bem legal a gente fazer uma segunda parte. Começando aqui com o glorioso seguidor Ronaldo Oliveira, brigadão, Ronaldo, por ter topado aí aparecer. E o item que ele escolheu é a Sensacional Tape, a fita cassete de Someone Put Your Hand Out, que saiu lá em 1992 na Europa e no Japão, com a faixa título e com 7 das 14 músicas do disco Dangerous, que é a edição que o Ronaldão tem, é a da Europa. Conta mais aí para nós, Ronaldão, como que é esse item? Boa noite a todos os seguidores do MJ Fan Club. Eu me chamo Ronaldo, moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sou fã do Michael Jackson desde 92. Eu estou aqui com uma preciosidade, né? Que é a fita cassete Summer On and Push Your Hand Out, distribuída pela Pepsi em 92. Eu consegui adquirir pelo Mercado Livre na época, já tem um tempo. Do lado A vem a música principal e do lado B vem um medley, né? Uma espécie de média aí com algumas músicas, né? Em curto tempo, né? Do álbum Dangerous, né? Que a intenção, né? Foi divulgar, né? Tanto o álbum como a turnê Dangerous Auditor. E isso fez, né? Dar uma alavancada, né? Tanto na venda de ingressos, né? Como na venda do álbum, né? Espero que vocês que não conheciam, né? Que estejam felizes em conhecê-la. Depois foi lançada, né? Na coletânea, né? Ultimate Collection. Mas até então, né? Era uma música que só tinha nessa fita cassete. Um abraço a todos aí. Muito legal. Grande realidade do Ronaldão, bicho. A próxima é da seguidora Jamili Moura. Uma seguidora assídua aí do M.G. Forfórum. Muito obrigado aí, Mili, por ter topado aparecer. E ela tem o glorioso vinil Os Grandes Sucessos do Michael Jackson, volume 2. Que possivelmente é uma prensagem exclusiva brasileira. Uma sequência de outra coletânea da era montão do Michael Jackson. Essa também traz faixas ali dos quatro discos solo lançados pelo Michael Jackson ainda na montão. Conta aí, Jamili, como que é esse item pra gente? Olá, pessoal. Eu me chamo Jamili Moura. Sou de O Azeiro do Norte, no Ceará. E o item raro da minha coleção que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse disco aqui. Essa aqui é a coletânea dos Grandes Sucessos de Michael Jackson, volume 2. Eu não sei se você já tem ouvido falar sobre esse disco antes. Mas eu acredito que pelo menos alguns de vocês muito provavelmente não tenham chegado a vê-lo com tanta frequência, né? Já que a versão mais conhecida dessa coletânea é o volume 1. Esse que tá passando na tela agora. Lançado lá em 1975. Bom, e cinco anos depois do lançamento desse primeiro volume, foi prensado aqui no Brasil, no ano de 1980, o volume 2 como uma espécie de continuação do primeiro. Além de ser uma coletânea pouco vista e pouco comentada dentro da comunidade de fãs, A principal característica que confere raridade a esse disco é o fato de que dentro e fora do Brasil, ele é considerado um item difícil de encontrar em bom estado de conservação. O meu, como vocês podem ver, está com a capa um pouco mais desgastada, principalmente nas pontas e nas bordas, mas a mídia por outro lado tá muito bem conservada. E uma curiosidade sobre essa coletânea é que até onde eu pesquisei, eu não fui capaz de encontrar informações sobre a existência de prensagens desse disco em outros países além do Brasil. Então é muito provável que esse seja um lançamento exclusivamente brasileiro. Por fim, pra minha surpresa, eu consegui encontrar esse disco aqui em uma ceba de um bairro próximo aqui na minha cidade. E eu considero ele o meu xodó não só pelo certo grau de raridade que ele carrega, mas também pela seleção de faixas que ele traz. Esse disco possui três músicas extraídas do álbum Forever Michael, que, por acaso, é o meu álbum favorito da carreira solo de Michael Jackson na Motown. É isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a respeito da coletânea dos grandes sucessos, volume 2. E agora é um item aqui desse que vos fala. Na verdade, a gente não podia ficar de fora porque eu também não sou feito de ferro, né, bicho? E eu quis mostrar o meu LP Jackson 5 Skywriter lançado lá em 73. Essa daqui é a prensagem nacional brasileira pela Tapecar. Um item sensacional, né, que ainda é muito importante para a carreira do Michael Jackson por conta de que foi quando eles estavam mudando de gênero, né, do Bubble Gun Soul ali, que havia consagrado eles para um pop mais sofisticado, um pop mais infanto-juvenil. Na verdade, muito legal. O Skywriter é o meu maior xodózinho aí da coleção, bicho. E o próximo é da Giovanna. Muito obrigado, Gil, por ter topado aparecer também. Ela tem o sensacional livro Never Can Say Goodbye, escrito pela Catherine Jackson, que saiu em junho de 2010 como tributo ali de um ano da passagem do Michael Jackson. É um livro sensacional, escrito pela mãe do Michael, muito emocionante. E a Gil vai contar mais para nós a respeito. E aí, galera? Meu nome é Giovanna, eu tenho 51 anos, sou fã de Michael desde os meus 5 anos de idade. E hoje eu vim trazer para vocês um dos itens da minha coleção que eu mais gosto, o meu xodózinho. Never Can Say Goodbye é um livro emocionante, narrado por Catherine Jackson após o falecimento de Michael. Ele foi co-produzido por Howard Mann e Sonia Louie. São 140 páginas da história de Michael, com fotos belíssimas e muito cuidado. É um livro muito lindo, um dos meus xodós, assim, da coleção. É perfeito, uma perfeição. Capa dura, fotos maravilhosas. A história de Michael narrada de uma maneira muito emotiva e muito bonita. Eu amo esse livro. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Muito show, né, porque isso daí realmente é um xodózinho, é uma relíquia, bicho. E o nosso glorioso amigo Ramon, grande Ramon, muito obrigado por ter participado, irmãozinho, por ter topado aparecer. Ele tem o famoso Picture Disc, bicho, que nada mais é do que um vinil ali com uma imagem prensada nele, né? Do disco Dangerous, até aí tudo bem. Porém, ele tem a prensagem que foi feita por engano pela Sony aqui do Brasil, que é, na verdade, é um vinil do pianista francês Richard Kleider, mano. Um pianista de grande sucesso. Só que, ironicamente, essa prensagem, quando foi feita por engano, foi recolhida às pressas. Conta aí, Ramon, como é ter esse item raíssimo, bicho. E aí, Jackson, você é pessoal do canal do MJ Fan Fórum. Meu nome é Ramon, eu tenho 17 anos, eu moro em São Paulo. Coleciono o Michael já há um tempinho já, cerca de 7 anos. E eu vou mostrar pra vocês o xodó da minha coleção, que é o Picture Disc do Richard Kleverman, no Picture do Michael, né, Dangerous. A história sobre esse Picture aqui, a Sony Brasil quis fazer, né, um Picture e Dangerous na época aqui do Brasil. Só que, infelizmente, ou felizmente, prensaram a música errada. Colocaram a música do álbum de Natal do Richard Kleverman no disco. Então, aqui não tem a música Dangerous, aqui tem a música do Richard Kleverman. E, pelo que falaram e dizem por aí, o total deve ter feito 20 testes por aí. E alguns foram destruídos e alguns sobraram, né. Então, esse aqui é um dos itens também mais raros no meio das coleções do Michael. Eu consegui esse item aqui, graças a um amigo meu, que é o DJ, que é o Leandro. Ele que conseguiu passar esse item pra mim da coleção dele, que ele conseguiu há muito tempo atrás. E é um xodó pra mim, é um dos itens meus favoritos. É um item que eu nunca mais achei pra comprar. Esse é o meu item e eu agradeço o convite do Daniel. E é isso, falou, pessoal. E pra finalizar, o magnífico, o maior apoiador da Rede MJ Fan Fórum, Sandro Maurício Big Jackson, não é verdade, bichão? Que topou a aparecer, muito obrigado, bigão, por topar a participação. E ele vai nos mostrar uma sensacional, um colecionável aí, a estátua History de 1996, exclusivamente feita do Japão pela empresa Ecbiz. Mostra aí, bigão, como que é essa estátua sensacional. Fala, galera. Aqui é Sandro Maurício, falando de Birigui, São Paulo, Big Jackson. E o Dan pediu pra eu falar a respeito de uma obra rara. E essa daqui é uma, olha. É uma estatueta History de 25 centímetros, lançada no Japão. Produzida na China, mas lançada no Japão pela Exbiz, que é uma indústria japonesa, uma corporação japonesa, que detém os direitos dessa edição, que foi uma edição limitada. Poucas pessoas conseguiram, eu não tenho bem certeza, do número de estatuetas lançadas, mas nesta medida aqui, neste material, é algo raro de conseguir. E uma amiga que foi embora aqui da minha cidade, amiga de adolescência, mora no Japão com o esposo, e ela conseguiu esse item lá no Japão, quando do seu lançamento. É um lançamento de 1996, mas ela me enviou isso em 2011. E eu quero agradecer de coração a Edna Fukuda. É isso, Dan. Essa estatueta aqui tem um carinho enorme por ela, por conta dessa história. E vale muito a pena. E claro que a gente tem aqui outros itens, mas essa estatueta é de um carinho muito grande. É isso, Dan. E estes foram os cinco fãs que toparam aparecer. Muito obrigado a todos aí por ter tomado tempo para mandar um videozinho e tal. Acho que ficou bem legal o resultado. Se você gostou, deixa o like. E quer aparecer, tem alguma coisa que você quer mostrar aí no próximo vídeo do Mídia Film Fórum? É só você comentar aí embaixo, entrar em contato de alguma maneira, que a gente vai marcar sim uma parte 2, porque tem mais pessoas querendo aparecer. Vai ser bem legal, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Daniel Jackson. E a gente se vê num próximo vídeo aqui do Mídia Film Fórum, tá ok? Sensacional. Obrigadão. Foi. 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 A CIDADE NO BRASIL